Olá você! Tudo bem? Eu sou o Rodrigo Venditelli e eu sou a Maísa Venditelli do canal Família Venditelli. E o vídeo de hoje é bem interessantinho para você que aí está aqui já por pouco tempo ou por muito tempo e você que está pensando em vir para cá, por que Maísa? Porque nós vamos falar sobre dez hábitos que nós criamos em Portugal, coisas que nós não fazíamos no Brasil, mas que a gente teve que se adaptar aqui na nossa vida aqui em Portugal. Pois é, pois é, meu Deus, pois é. Então já quero convidar você a ativar o 4K desde o início aqui do vídeo, tá bom? Se inscrever no nosso canal, deixar aquele joinha e, claro, ativar o sininho, que aí você fica por dentro de todas as notificações, todas as novidades que a gente sabe aqui no canal. Combinado? Combinado! Então vamos lá para o vídeo, roda a vinheta! Bom, então, vinheta rodada, todo mundo já devidamente inscrito, com sininho ativado, com joinha, com tudo, vamos lá começar a brincadeira dos dez hábitos aí, que a gente fez até uma listinha para não esquecer de nenhum. Exato! E eu já queria pedir para vocês que se mudaram de país, pode ser para outro país que não seja Portugal, para escrever aqui embaixo algum hábito que você criou, que você não fazia no Brasil e que você criou nesse país que você está morando agora. Combinado? Vamos lá, então. Vamos lá, então, para o primeiro hábito que nós criamos em Portugal. Número um. Número um. Ler SMS. Meu Deus, eu não sabia nem o que era SMS mais, já tinha até esquecido. Exato! Lá no Brasil a gente usa muito WhatsApp, né? Praticamente tudo. E aqui tem uma cultura muito grande de usar SMS. Tanto é que a própria conta de telefone, quando a gente vai fazer a assinatura, assim que você fala? Quando a gente assina algum plano de telefonia, você ganha inúmeros SMS para mandar, porque você se comunica muito através de SMS. A gente recebeu, inclusive, até a convocação para vacinar através do SMS. É verdade. Então, ler SMS é muito importante em Portugal. Pode chegar a coisas, assim, muito importantes por SMS. Então, foi o primeiro hábito aí que a gente adquiriu aqui em Portugal. Readquiriu, né? Que a gente usava isso no Brasil, mas... Há vários anos atrás. Há dois mil lá, sei lá quando. E a gente teve que readquirir aí esse hábito quando a gente se mudou aqui para Portugal por conta disso. Então, SMS é o número um. Número dois. Número dois. Evitar pedágio para ver a paisagem e para economizar no bolso também, tá, pessoal? Aqui em Portugal há muitas estradas alternativas que você não precisa de pagar pedágio. Obviamente que essas estradas, elas vão estender um pouco. Elas têm, às vezes, até menos quilometragem, tá? Só que como a velocidade delas é menor, então ela estende no seu tempo, hein? Uma viagem que você ia levar, por exemplo, duas horas, você faria em quatro, né? Então, é um hábito que, às vezes, a gente faz. Não é sempre, porque às vezes a gente está cansado, quer chegar logo em casa, né? Mas sempre que a gente faz, vale muito a pena porque as paisagens são magníficas, assim. São os lugares muito, como que eu digo? Escondidos. São os lugares, assim, que só quem mora no local sabe. Tipo, rota de vinho, rota de, não sei, das quantas. É bem legal mesmo. A gente tem até um vídeo aqui do Parque Eólico do Passarinho que eu descobri. Justamente por quê? Porque eu coloquei uma rota sem pedágio. A gente foi andando pelos lugares aí e descobriu um lugar mó legal. Então, assim, é por isso. A gente gostou dessa brincadeira aí de conhecer os lugares de uma maneira diferente, os bairros e as cidades de maneira um pouco mais próximas, mais íntimas deles. Exato. E no Brasil a gente não vê tanta rota sem pedágio, né? A maioria das rotas são com pedágio. Pelo menos no estado de São Paulo, tá? Que o Brasil está mais de um continente. Ali no estado de São Paulo, por exemplo, se a gente quiser sair de São Paulo e ir para Franca, eu, Rodrigo, desconheço uma rota sem pedágio. Deve ter como. Em algum lugar você consegue, deve conseguir, mas eu desconheço. E como que a gente faz para acessar essas rotas sem pedágio, Rodrigo? No próprio GPS, no próprio Waze, tem a opção de rotas. Fica na opção de baixo ali. Clica ou carrega, né? No botão de rotas vai aparecer aí as opções. Você coloca na rota sem pedágio. É, geralmente aparece três opções e geralmente sempre, quase sempre aí, tem rota sem pedágio. E tem essa opção também no Google Maps. Para quem prefere o Google Maps, nós gostamos mais do Waze. Mas para quem prefere o Google Maps, tem a opção também de evitar pedágio. E também tem uma terceira opção, que se você só quiser viajar sem pedágio, você já mexe na configuração e coloca lá evitar portagens. E ele só vai te dar rota sem pedágio. Então, você vai ter três opções, até mais às vezes, só que tudo sem pedágio. Então, vai aí da preferência do usuário. Mas às vezes assusta, porque você pega aí, às vezes, menos de 300 quilômetros, dá cinco, seis horas para você chegar no lugar. Então, é uma alternativa, mas nem sempre é... É usual. É usual, exato. Número três. Não fazer as unhas. Ai, meu Deus, as manicures que nos seguem aqui piram nessa hora. Eu tenho conversado com muitas manicures no Instagram. E elas falam que quando eu chegar no Brasil e for fazer a unha, elas não queriam me pegar como cliente. Porque está em um estado caótico aqui. Então, eu tinha o hábito de fazer unha toda semana no Brasil. Até manicurear na minha casa. E era muito prático, né amor? Nossa. Meia horinha eu estava com a unha feitinha. Era muito bom mesmo. E aqui eu não faço a unha por conta do valor. Eu acho muito... O valor é caro em comparação ao Brasil, né? E eu perdi esse hábito. Na verdade, eu perdi esse hábito desde quando começou a pandemia. Que eu parei de ir no manicure por conta do vírus e tudo mais. E aqui eu permaneci. Tá bom? Número 4. Levar comida nos lugares. Então, foi um hábito aí que nós adquirimos. Que é muito usual. Você levar comida, por exemplo, para a praia. Para um parque, para um jardim. E sempre tem o que eles chamam de parque de merendas. Que tem cadeirinha e tem mesinha para você sentar e para você comer. É tudo gratuito. Mandar para dentro. Inclusive, a gente já viu alguns lugares lá em Sintra. Tem até churrasqueira. Então, você pode levar carne, carvão e fazer um churrasco lá. Que você não vai pagar nada. E é muito gostoso. A céu aberto, assim. É uma delícia, né? Pessoal, vamos ao nosso próximo hábito. Quinto hábito, certo? Certo. Qual é? Comprar vinho ao invés de suco ou refrigerante. É isso aí. A galera do álcool de plantão vai ficar feliz com a gente. Por quê? Porque o vinho é muito barato aqui. E você encontra vinhos muito bons portugueses por 2 euros. Às vezes, até menos. Vinhos importados também. Para quem não gosta só de vinho português. Para quem aprecia também um vinho de uma outra nacionalidade. Você também encontra com preços inacreditáveis em comparação ao Brasil. 2 euros. Um lambrusco italiano. Vinhos espanhóis também. Na casa dos dois. 2, 3. Então, assim... É isso, gente. É muito bom. Vale muito a pena. Então, a gente quase nunca compra algum refrigerante. Até que suco, chá, a gente até compra. Mais vinho. Não pode faltar. Toda compra tem vinho no carrinho. Próximo hábito. Hum... Esse é um pouco diferente. É isso. Já tem gente que tem esse hábito no Brasil, mas é um hábito errado para quem mora no Brasil. É, vamos lá. Jogar papel higiênico na privada. Ou na sanita, como fala aqui em Portugal. Na sanita, exatamente. Então, é aí um hábito que nós criamos, que no Brasil não é comum, porque a... Como que fala? 1, a tubulação não é preparada para isso. 2, o papel higiênico do Brasil não é preparado também para se desfazer facilmente com a água. E 3, eu diria que a população também não está preparada para isso. Vai jogar litros e litros de litros, não. Quilos e quilos de papel. Então, assim, a população que já está acostumada, isso vem desde muito tempo. Então, tem alguns lugares, obviamente, que quando não pode, tem lá a plaquinha, ó. Não jogar na sanita. Então, obviamente, você não joga e vai ter um lixinho lá. Mas 99% dos lugares que a gente foi até hoje aqui em Portugal, não tem lixo no banheiro. Então, se você for usar o banheiro, você joga tudo na sanita mesmo. Você me dá descarga e nada vai acontecer. Não precisa ter medo. Não precisa dar descarga e sair correndo. Vai que o negócio comece a transbordar. No banheiro das mulheres tem um recipiente para jogar absorvente. Tá? Então, é só absorvente. É claro que a gente já encontrou alguns banheiros. São raros, tá? Que tem uma plaquinha falando para não jogar papel na privada, na sanita. Porque o lugar é uma privada mais antiga e aí acaba entupindo. Então, você tem que ler a plaquinha que tiver lá no banheiro, né? Se estiver dizendo para você não jogar, você não joga. Você joga no cestinho. Mas é muito raro ter lugar assim. A maioria mesmo, tipo 98%, é tudo você joga, descarta o papel na privada. Próximo hábito. Qual que é? Sexto? Sétimo? O que é isso aí? É um hábito que me deixa muito nervosa. Verificar o horário dos estabelecimentos antes de ir, tá? Nem quero falar desse hábito. Dá licença, pessoal. A gente está acostumado, lá em São Paulo, que as coisas estão abertas praticamente 24 horas, né? Então, você quer ir num restaurante, você sabe que vai ter comida lá. Tipo, três horas da tarde vai ter comida. Ou três da manhã, dependendo. E aqui, não. Domingo é quase unânime todos os restaurantes fecharem. É muito difícil você achar um restaurante no domingo. Ou funciona, tipo, até as duas e meia. Então, domingo que a gente costuma acordar um pouco mais tarde, né? E comer um pouco mais tarde, a gente acaba almoçando três, quatro horas da tarde. E não acha restaurante. Não, só em casa. Não acha muito difícil de achar um restaurante aberto, tá? Então, a gente sempre vê o horário e também fazemos reserva, tá, pessoal? Porque, às vezes, você chega num restaurante achando que tem vaga e não tem. Tá lotado. Então, você tem que sempre dar uma ligadinha. Ó, eu tô indo, chego daqui tantos minutos. Ou, se você já sabe que você vai naquele lugar, você faz a reserva com antecedência, né? Que aí tá tudo certo. Mas é um hábito que a gente criou. É, a gente não tinha iniciado. E que é necessário fazer aqui. Próximo hábito. Ver a data da lua cheia. Uh! Para apreciar o nascer da lua, gente. É lindo. Pensei que era pra fugir do lobisomem. Também. O Rodrigo já disse que ele é meio lobisomem. Então, a gente costuma aí ver a data que vai ter lua cheia. E aí, a gente vai até um local que dá pra ver bonito. Miradouro, que aqui em Portugal tá abarrotado de miradouro por tudo quanto é lugar que você vai nesse país. Tem miradouro. Lisboa tem miradouro. Tudo que tem lugar. Cascais, Porto. Tá cheio, cheio de miradouro aqui. Então, lugar pra ver a natureza e ver a lua não vai faltar, não. É verdade. Tem um lugar que eu gosto muito, que é a Barragem dos Magos. É, tá legal. Tem um vídeo aqui no canal. Tem. Que a gente foi pra lá. Tem um restaurante lá e a lua, na época, nascia bem em frente, assim. E você sentadinho ali, o riacho ali... Não, rio, lago, né? Um barragem. É, uma barragem. E aí, a lua nascia bem ali em frente. Era a coisa mais linda. É muito bonita mesmo. Próximo hábito. E esse é bem estranho mesmo. Qual? Comer bola de berlim na praia. Peraí. Um. O que é bola de berlim? É o famoso sonho. Lá no Brasil, a gente chama de sonho. Que é aquela bola com recheio de creme ou dos recheios por dentro. É, agora tem recheio de tudo quanto é coisa, né? Tela, ferreiro rochê. É, tem kinder, tem recheio de tudo. Que delícia. E por incrível que pareça, aqui na praia de Portugal, eles vendem isso. Eles vendem essa tal bola de berlim. O sonho. Então, assim, no Brasil a gente tá acostumado a passar a galera vendendo camarão, queijo, biscoito globo pra quem é do Rio. Milho, churrasquinho, raspadinha. Não, aqui em Portugal você vai encontrar bola de berlim. Exatamente, pessoal. Então, se você é mais fã de salgado, como eu e o Rodrigo. Leva de casa. Já leva um lanchinho lá e come a bola de berlim como sobremesa. E não precisa se preocupar com farofada não, que todo mundo faz isso. Aqui é fome. É, a gente já levou até vinho. É. Sangria na praia. Sanduíche. Muito gostoso. Só faltou um frango com farofada e arroz. Exatamente. E uma dolinha também. Aqui não tem, gente. Pelo amor de Deus. E o engraçado é que essa bola de berlim costuma comer no verão mesmo. É verdade. Tipo, eu gosto de comer, sonho toda época do ano, né? Mas aqui é no verão. É algo do verão que você come a bola de berlim. É muito diferente. Então agora que a gente tá quase nos finalmentes, pro chegar em dezembro, final de ano, Natal, Papai Noel, é difícil achar a bola de berlim em algum lugar. Não que você não vai achar, vai achar. É, não tô falando que não vai achar, mas... Não é igual a época do verão. Vai ser mais difícil. Porque a bola de berlim é a época do verão. Verão. E o último hábito. Então o décimo hábito, certo? Do Rodrigo. Meu hábito. Isso é só dele. Dormir. Não. Nossa senhora. Agora, gravando esse vídeo, já me veio na cabeça um monte de outros hábitos, viu? Será que vai ter a parte 2? Se você quiser a parte 2, já comenta aqui no vídeo, aqui embaixo, que a gente programa aí uma parte 2 com outros hábitos que nós criamos em Portugal. Mas vamos ao último. É, último, último. Décimo hábito. Levar comida no trabalho. Pois é, pessoal. Mas é porque eu sou capiçudo. Eu vou nos restaurantes, um, eu acho caro a comida. E dois, eu nunca acerto pedir uma comida decente. Eu sempre peço as comidas mais esquisitas que tem na face da terra. Não gosto, não como. Então, eu falei assim, ó, desisto. Cansei de passar fome, de pedir comida ruim, pagar caro. Vou levar a comida de casa. Então, resolvido o meu problema. Um hábito que eu tinha lá no Brasil, quando eu comecei minha carreira. Que, você sabe, né? Dinheiro, hum. Mas, nunca ninguém morreu por comer uma marmiquinha. E aqui também é algo comum. Descobri isso. Não sabia. Mas, a grande maioria das pessoas lá da empresa que eu trabalho leva comidinha. Então, é algo que não é diferente. Não é algo assim, nossa, o Rodrigo tá levando comida. Não. Então, na verdade, aqui é bem comum ir em restaurante. Só que eu tenho vergonha, sabe por quê? Porque a galera come uma saladinha. A galera come um salmão, um atum. Eu vou lá com arroz mesmo, frango, feijão. Três colherão de arroz. É, aqui é... Batata palha. Batata palha. Três colherão de arroz. A aguinha do lado aqui. Isso é meio bruto pra comida. É meio bruto. Aí a galera fica... Mas, eu como isso. É verdade. Eu sou comilhão. Então, aqui é até que bem comum em restaurante. O pessoal é mais... Assim, os portugueses não vão tanto no restaurante assim. Eu até fico bem surpresa. Eles preferem, eles cozinham muito bem, né? Então, eles cozinham em casa, né? Top. Mas, brasileiro, eles estão em peso nos restaurantes. É, brasileirada representa. A gente curte bastante, né? Tô falando que é... Não tô generalizando, não. Que o português não vai no restaurante. Não, vai. Claro que não. Vai. Mas, é... Bem... Eles preferem mais ficar em casa. Pelo menos a maioria do que a gente conhece aqui, né? A gente sempre dá... Eu bato isso muito na tecla, né? Dá o nosso ponto de vista, a nossa experiência, O que a gente vivencia. A gente não tá falando em nome de todo mundo. A gente não é ninguém. A gente não conhece ninguém, inclusive. A gente conhece quase ninguém. Então, assim, o que a gente tem enfrentado, O que a gente tem encontrado, É isso aí. E esses foram os nossos dez hábitos Que criamos e desenvolvemos aqui em Portugal. Que vocês sabem, né? O ser humano tá sempre se adaptando, Se desenvolvendo. Então, a gente criou esse hábito aí. Esses hábitos aí, Aqui em terras lusitanas e terras portuguesas. É isso aí. Combinado? E se você achou algum hábito estranho, Comenta aqui nos comentários, né? Pra gente saber a sua opinião Do que você achou desses hábitos. Se você tem esses hábitos no lugar que você mora, É... E aquilo que eu comentei lá no começo, Algum hábito que você criou no país que você mora atualmente. Isso mesmo. E, pessoal, novamente, Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Ative o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos. Assista os vídeos anteriores, Que já tem muita coisa boa por aí. Tá cheio de vídeo bom. Muito conteúdo bom. De paisagem, de informação. Aqui você encontra de tudo, tá? Inclusive, eu separei várias playlists pra vocês. Então, é só clicar lá nas playlists, Que tem os tópicos certinhos. Do porto ao algarve, Do castelo ao palácio, Do campo pro meio da cidade, Você encontra de tudo aqui no nosso canal. Sério, sério. A gente já rodou bastante. Até desabafo a gente já fez aqui nesse nosso canal. E também compartilhe com seus amigos e familiares, Pra que a nossa família possa crescer ainda mais. Pois é, galerinha. Então, não se esquece sempre de ativar o 4K, Como eu falei lá no início do vídeo, Eu sempre repito aqui no final. E, como eu sempre falo em todos os nossos vídeos, Se você assistiu até aqui, O meu, O nosso. Muitíssimo obrigado. E até o próximo vídeo, galerinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.